Porque aí o galho tá maduro, você entendeu? Aí pronta com facilidade. Você sabe o que parece aquilo ali? Parece um girassol. É. Olha, que lugar de paz. Tem vermelho e ele branco no Recife. Que lugar de paz, sabia? Parece paraíso. Isso aí eu falo. Eu tenho um amigo do Rio, que ele vem aqui, agora no feriado mesmo ele vem pra cá. Ele fala que São Pedro é mágico. É mágico. É um lugar mágico. Tá abençoado, não é assim? Ah, é isso que bom. Eu vim aqui, eu construí essa casa em 2001. Deu? É, eu comprei terreno de 2000, eu construí ela em 2001. Como você já viu? A gente tirou aquela origem, que é de rosto, sabe? Isso é muito importante. Eu moro na casa também, nossa, não tem nem onde botar pronta. É mesmo. Ah, eu morro. O rosto? Sabe a hora que eu morei? Eu morei em... Rosal. Rosal. Ah, Rosal. Eu não gosto muito. Show de bola. Doal, muito bom gosto. Isso aqui, chama a atenção na porta. Essa costilhinha. Você pegou a fita e... Gente, que bom gosto. Estou falando que tinha que ser design. Até só um ano que eu tenho que tomar design. É mesmo? É mesmo. Eu gosto muito dessas coisas. É. É lindo, hein? Esses... Olha o coxininho, tu. Olha que bom gosto, viu? Isso aqui. Olha o coxininho. Olha o coxininho. Olha o coxininho. Gente, é mesmo. O que é? 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 Muito lindo. É lindo, é mesmo. São gravuras muitas. Gravuras antigas, né? Eu vi aqui em Botafogo. Olha o cocovado, assim. E você mesmo desenhou sua casa. Você mesmo fez. Ah, a minha casa... Quando o engenheiro foi... A minha de memôs, principalmente. Quando o engenheiro foi assinar, a planta estava prontinha. É, gente. Tudo com medida, tudo certo. Você está amado, né? Parabéns, meu filho. Que Deus abençoe. Muito bom gosto. Olha a escadinha, gente. Olha, coisa mais gostosa. Ela só não é confortável, né? Pois é. Que confortável. Eu acho uma delícia. Maravilha. Que tudo entrego. Casa do dia. Ah, sim. Interessante. Olha isso aqui. Muito interessante. Gente. Mas lá de fora, você vê que é bonitinho. Olha que casal de patinha ali. Realmente ótimo. Casal de patinha aqui. Ah, é lindo, né? É lindo. É lindo esse casal de patinha. Acho uma gracinha. É. Olha que lindo, dô. E você sabia que a gente, assim, eu quando eu mudei de rosal, meus pais tinham acabado de morrer assim, bem antigo. Nós damos tudo, dô. Nós damos tudo para os outros. Eu não vou tudo. É. É. Aquelas que eu tome, que antigamente, não é? Aham. É. Então, vamos lá.